Deus faz crescer o capim, pim, pim Deus cuida dos passarinhos, piu, piu Deus não se esquece das flores Dos frutos e do coelhinho Foi Deus que fez jogar o cocó A galinha e o pintinho, piu, piu O boi, a vaca e o cavalo E o meu bonito pãozinho, ao passo Deus faz crescer o capim, pim, pim Deus cuida dos passarinhos, piu, piu Deus não se esquece das flores Dos frutos e do coelhinho Foi Deus que fez jogar o cocó A galinha e o pintinho, piu, piu O boi, a vaca e o cavalo E o meu bonito pãozinho, ao, ao Deus faz crescer o capim, pim, pim Deus cuida dos passarinhos, piu, piu Deus não se esquece das flores Dos frutos e do coelhinho Foi Deus que fez jogar o cocó A galinha e o pintinho, piu, piu O boi, a vaca e o cavalo E o meu bonito pãozinho, ao, ao Deus faz crescer o capim, pim, pim Deus cuida dos passarinhos, piu, piu Deus não se esquece das flores Dos frutos e do coelhinho Foi Deus que fez jogar o cocó A galinha e o pintinho, piu, piu O boi, a vaca e o cavalo E o meu bonito pãozinho, ao, ao O boi, a vaca e o cavalo E o meu bonito pãozinho, ao, ao